Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Creuza Santos, administradora também da página Topetudos no Instagram e Facebook. O foco do nosso canal é sobre criação de psittacídeos, principalmente calopsitas. Criamos calopsitas, forpos e periquito rei. Além do mais, vocês podem mandar dicas, perguntas, sugestões para o nosso e-mail topetudos.aves.gmail.com Deixar também nos comentários das páginas do Instagram, Facebook ou aqui no próprio canal. Sintam-se muito bem-vindos, muita saúde para as nossas aves. Tchau, tchau!